Tava subindo o morro de carro E as novinha tava lá embaixo Eu encaixo, eu encaixo Eu encaixo, eu encaixo, eu encaixo Tava descendo o morro de moto E as novinha tava lá em cima Vem na pica, vem na pica Eu encaixo, eu encaixo, eu encaixo Vem na pica, vem na pica Eu encaixo, eu encaixo, eu encaixo Eu encaixo, eu encaixo Desci, desce, sobe e fez eu refletir E nesse momento veio a ideia Se ela gosta de carro e de moto Então vou mandar pra ela Vem na pica, vem na pica Vem na pica, vem na pica Eu encaixo, eu encaixo, eu encaixo Tava subindo o morro de carro Tava subindo o morro de carro E as novinha tava lá embaixo Eu encaixo, eu encaixo Eu encaixo, eu encaixo, eu encaixo Tava descendo o morro de moto E as novinha tava lá em cima Vem na pica, vem na pica Vem na pica, vem na pica Vem na pica, vem na pica Eu encaixo, eu encaixo, eu encaixo E nesse momento vê a ideia Se ela gosta de carro e de moto Então eu vou mandar pra ela Vem na pica, vem na pica Eu encaixo, eu encaixo, eu encaixo Vem na pica, vem na pica Eu encaixo, eu encaixo, eu encaixo